A câmera de segurança mostra o momento que a mulher entra na farmácia. Ela escolhe o que vai furtar e rapidamente coloca dentro da bolsa. Quando percebe a presença do atendente, devolve e finge que nada aconteceu. O dono da farmácia disse que chegou a abordar a moça. Elas pegam produto fácil de colocar na bolsa. Geralmente elas vêm aqui, é rápido, é ligeiro. Não é a primeira vez que essa mesma mulher furta objetos na farmácia. Ela age muito rápido, só observa o local, pega os produtos e guarda na bolsa. Ela já é até conhecida na região. Aqui já veio duas vezes, que a gente percebeu. Agora nos comércios da região aí, tem vários registros dela fazendo o mesmo, do mesmo modelo. Ela chega, pega o produto, põe na bolsa, é até a mesma bolsa e sai, vai embora. Os furtos nas farmácias aqui da região são frequentes, sempre da mesma forma. Os criminosos se passam por clientes, dão aquela disfarçada aqui entre as prateleiras e pegam pequenos produtos que conseguem colocar na bolsa. São itens aí de 15, 20 reais, mas também tem esses mais caros, protetor solar, por exemplo, de 80 reais. Isso tudo somado, de pouquinho em pouquinho, no fim do mês, dá um prejuízo grande. Acaba que a gente paga dois aluguéis, né? A gente paga o aluguel, o bandido vem, leva e isso no final do mês dá um montante bom. Se a gente for fazer o balanço certinho, a gente perde bastante.